Olá a todos, sejam bem-vindos. A gente está ao vivo aqui no Zoom, pelo evento no Simpla, estamos ao vivo também no Instagram e também transmitindo pelo YouTube. Então, sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar daqui a pouquinho, às 8 horas, o nosso webinar. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico pessoal. Me deem o feedback se todos conseguem me ouvir bem, se o microfone está legal. A gente vai estar acompanhando o diálogo pelo chat também, tá bom? Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos. Me deem esse feedback se estão me ouvindo, se está legal, se está baixo, se está alto, tá bom? Cláudia, obrigada por ter vindo. Bernardo, Alexandre, Gabriela, que é a nossa entrevistada, está na área também. Lilian, que é a nossa gestora do chat também, já chegou. Antônio, Camila, sejam todos muito bem-vindos. José, Thaís. Então, áudio está legal, né? Áudio, vídeo, tudo certo, né? Vocês conseguem ver o PowerPoint que eu estou apresentando para vocês também? Então, tá bom. Bom, a gente, mais um minutinho para nós começarmos. Esse webinar será, está sendo já, né? Se vocês repararem, já está sendo gravado para que vocês possam acessá-lo a qualquer momento, a qualquer momento de dúvida e eu vou deixar no meu canal do YouTube. Conforme a gente for avançando no webinar, a Lilian Palos, que está aqui na sala, daqui a pouco eu já vou apresentar a equipe com calma, mas ela vai colocando os links, né? Os links das minhas redes sociais, bem como da nossa entrevistada, da Gabriela, e aí vocês vão poder acessar. Então, fica de olho no chat que a Lilian vai colocando para vocês os links conforme eu for sinalizando, tá bom? Bom, pontualmente oito horas. Vamos começar, né? Planejamento tem muito a ver com disciplina, né? Então, a gente não pode furar, né? Vamos, então, começar. Bom, deixa eu começar me apresentando. Vocês já conseguem ver a apresentação que está na tela, né? E deixa eu começar me apresentando, então. Meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga de formação. Eu tenho... Oi? Eu vou te interromper, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, né? A gente agora não tá enxergando mais a sua apresentação, estamos enxergando a sua tela principal do computador com streaming. Ah, tá. Deixa eu... Deixa eu ver isso, Lilian. Obrigada. Vamos verificar o que está acontecendo. Ah, realmente, ele trocou a tela. Calma aí, que agora eu acredito que vocês consigam ver. Me confirma, Lilian, se vocês estão vendo de novo o PowerPoint. Tô vendo, sim, o PowerPoint agora. Legal. Então, tá bom. Obrigada, Lilian. Qualquer... A Lilian tá no nosso apoio e qualquer dificuldade ela vai te sinalizar, tá bom? Bom, então vamos dar sequência. Obrigada, Lilian. Vamos dar sequência. Eu... Meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga de formação, fiz meu mestrado em ecologia e ao longo da minha trajetória fui me especializando em gerenciamento de projetos e também em gerenciamento de pessoas. Então, hoje eu vou falar sobre planejamento estratégico pessoal. Planejamento estratégico pessoal, ele vem... Esse tema vem num momento muito propício, né? Nós estamos chegando no final do ano e daqui a pouco a gente vai ter mais um ano inteiro pela frente e nada melhor do que planejar bem o ano de 2021 pra alcançar as realizações, tá bom? Então, a Lilian tá colocando aí no chat o meu LinkedIn, o meu site, minhas redes sociais, canal do YouTube, onde vai ficar disponibilizada essa apresentação pra você, da gravação de hoje e quem tá assistindo pelo Instagram pode acompanhar também posteriormente, tá bom? Então, o tema de hoje desse webinar, conteúdo agora, que é um webinar que eu faço periodicamente no meu canal, é planejamento estratégico pessoal. Eu sou personal e professional coach. Eu hoje terminei um processo de coaching com a Gabriela de Oliveira, que vai estar falando com a gente daqui a pouquinho. E todo o planejamento pessoal que eu fiz com a Gabriela, que ela vai contar daqui a pouquinho pra vocês, é com base no método FARM e a gente vai falar também sobre o AKR. São duas formas de você fazer seu planejamento estratégico pessoal pra 2021, tá bom? Então, esse é o tema central do nosso webinar de hoje, o planejamento estratégico pessoal. Bom, deixa eu apresentar a equipe, conforme eu comentei, eu já me apresentei. A Lilian Palos é engenheira civil, ela tá fazendo a gestão do chat, então fiquem de olho no chat. Eu não vou prestar muita atenção no chat, porque senão eu não consigo concentrar. Então, o papel da Lilian, ao longo da nossa apresentação, do nosso debate, é reunir as dúvidas de vocês. Então, enquanto eu for falando, daqui a pouco a Gabriela vai chegar também. Enquanto ela for falando, mandem as dúvidas pra gente. Então, sinaliza o nome, sinaliza a função, com o que que trabalha, pra gente poder entender um pouco. E envia a pergunta pelo chat. A Lilian, ao longo da apresentação do webinar, ela vai reunir essas perguntas. E depois da minha fala sobre o método FARM e o AKR, e a fala da Gabriela, sobre a experiência dela, a gente vai abrir a leitura das perguntas. Caso a sua pergunta não seja respondida aqui nesse webinar, a gente vai fazer respostas através de vídeos. E vamos postar no Instagram, tá bom? Então, de qualquer maneira, você vai ser contemplado. Fique tranquilo, tá? Então, Lilian tem essa tarefa de fazer a gestão do chat. Então, nome, pergunta e diz pra gente também o que que você trabalha, onde você trabalha, pra gente entender um pouco do seu universo. Gabriela Oliveira, a Gabi é doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em agronomia, está fazendo esse trabalho de pesquisa lá na Rural, e agora ela está assumindo uma vaga numa empresa chamada Verde Agripec, que ela já vai falar pra gente sobre isso, tá bom? E a Gabi, ela vai vir contando pra gente a experiência de passar por um processo de curso, tá bom? Então, daqui a pouco ela complementa um pouquinho essa apresentação dela. Bom, vou falar de dois métodos, então, né? A nossa agenda tem essa intenção. A gente vai, fizemos já as apresentações, a Lilian está colocando o link das redes sociais pra vocês. A participação de vocês nessa atividade vai ser certificada, tá bom? Então, ao final do webinar, vocês automaticamente, pelo Simpla, já conseguem fazer o download do certificado de vocês e postar nas redes sociais conforme vocês acharem pertinente. E, na sequência, a gente vai falar sobre o método FARM, que é um método desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Coaching, a qual eu sou certificada. Vamos falar dos OKRs, que é um método de desenvolvimento de metas criado na Intel e aperfeiçoado no Google. E foi assim que ele ganhou o mundo. Vamos falar na prática ouvindo a Gabriela, né? Vamos debater um pouco sobre isso na prática ouvindo a Gabi. E depois vamos ler as perguntas de vocês e vamos tentar sanar algumas dúvidas, tá bom? Então, esse é o roteiro pra hoje. A qualquer momento, lancem perguntas. A Lilian tá de olho e tá coletando todas as dúvidas pra gente, tá bom? Então, essa é a agenda de hoje. Nós temos a intenção de ir até as nove. Se passar um pouquinho em função de dúvidas, a gente pode estender um pouquinho, que a gente não conseguir responder. A gente faz via vídeo, tá bom? Bom, então vamos começar efetivamente. Dito isso, né? Dito o tempo. Não esquecer de deixar o microfone fechado também, né? Por favor, pra não ter nenhuma interrupção de ruído, nenhuma desconcentração. Bom, vamos lá. Vamos começar efetivamente a entrar no conteúdo, né? Vamos entrar no conteúdo e vocês respondam, por favor, no chat, né? Você já elaborou o seu planejamento estratégico pessoal pra 2021? Essa é a pergunta, né? Então, pros que já elaboraram, por favor, digita lá no chat o número 1. Pros que não elaboraram, por favor, digitem lá no chat o número 2, tá bom? Elaborou 1, não elaborou 2. Vamos fazer essa enquete lá no chat, eu vou acompanhar. Tamara elaborou, Alexandre ainda não? Vamos escrevendo. 1 pra quem já elaborou, 2 pra quem ainda não elaborou. Vamos escrevendo lá no chat. Não, não, sim. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Gabriela, sim, obviamente. Quem mais? Por enquanto empatou. 2 sim, 2 não. Quem mais? Vamos colocando lá no chat. E aí, é importante, né? A primeira ideia que é importante aqui também falar no pessoal do Instagram. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. É se, de fato, você ainda não elaborou, ainda há tempo, né? Porque se você está se sentindo nessa imagem, ou como a cobra, ou como o pássaro, ali como a ave, independentemente do seu sentimento aí, caso você ainda não tenha elaborado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O planejamento, como todo bom planejamento, você executa antes da ação, né? Então, se você está se sentindo como essa ave, ou como a cobra, né? Nos dois casos, é uma situação desconfortável, né? A ave está ali com a cobra no pescoço e a cobra está ali no bico da ave. Então, para as duas, ali, a situação está desconfortável. O mais importante é que depende tanto de você sair dessa situação desconfortável, que se torna até bom, né? Porque, uma vez que você é responsável por mudar o seu estado, isso é excelente, porque você tem autonomia, você tem protagonismo. O mundo pode estar, em volta de você, trazendo uma série de desafios. Mas, se você entende que depende somente e exclusivamente de você mudar esse estado, você ganha uma força muito grande, você ganha um poder muito grande de ação, né? Então, independentemente se hoje, ao não fazer seu planejamento, está se sentindo mais como a ave dessa imagem, ou como a cobra, o bom é que só depende de você mudar esse estado que você está sentindo agora. Antes de falar efetivamente do processo de coaching, nesse caso, você venha buscar uma solução técnica como essa, é bom entender as diferenças, né? Consultoria é uma coisa, mentoria é outra e coaching é outra. São três coisas extremamente diferentes. O que é um consultor? O consultor, você vai pagar um profissional e ele vai te apresentar uma solução técnica. Ele não vai querer entender o seu background, a sua história, não. Você está pagando por um know-how técnico, ele vai te apresentar um know-how técnico. Faça isso, faça aquilo. Esse é um consultor. O que é um mentor? O mentor é alguém que vai te dar orientação com base na experiência que ele tem. Então, muitas vezes, a gente escolhe mentores de carreira, pessoas que estão há mais tempo no mercado, mais experientes, e eles vão, com base na vivência deles, nos dizer o que eles fariam no nosso lugar. Então, eles vão dar orientações com base em vivência. O que é o coach? O coach não é um consultor e nem um mentor. O coach é uma terceira função. E o coach, junto com o coachee, que é quem passa pelo processo, ele forma uma parceria e onde ele visa, onde ele busca, através dessa parceria com o coachee, contribuir para que o coachee atinja os seus objetivos e, por consequência, promova melhorias em sua vida. Então, destaca aí nessa frase que o coachee não é o consultor nem o mentor, porque ele, em hipótese alguma, vai dizer ao coachee o que fazer, o que deve ser feito. E sim, ele vai formar uma parceria, onde, através de perguntas, através de um diálogo estruturado, ele ajuda o coachee a ter clareza sobre os seus objetivos e, por consequência, ao alcançar esses objetivos, ele alcança também uma melhoria em sua vida, em diferentes aspectos. E quais aspectos são esses? Mudança de comportamento, relacionamentos, desenvolvimento de competências, evolução profissional, bem-estar e qualidade de vida. também, por exemplo, aumento de performance, prosperidade, liderança. Então, o coachee consegue trabalhar em diferentes aspectos da vida do coachee. Sempre o coachee sendo protagonista dessa ação. O processo de coaching é bem-sucedido quando o coachee entende... Olha o áudio. Fete o áudio para mim, por favor. O coachee, ele... Deixa eu tentar fechar esse áudio aqui. Deixa eu tentar fechar esse áudio aqui. Só um minutinho. Olha isso aqui. O cachorrinho está... Mas eu acho que só essa aí está bom, já. Vamos lá. Olívia, eu vou te tornar robusta, tá? Para você conseguir gerenciar o microfone também. Lívia, você está com o co-host, tá? Para você conseguir gerenciar para mim o microfone. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui. O método FARM, então, que é um método desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Coaching, ele é baseado nesses três alicerces, né? Então, forma um acrônimo FARM. O que é o FARM? A gente trabalha com foco, ação, resultado e melhoria contínua. O foco, nesse caso, tem algumas ferramentas interessantes nessa etapa do processo. O processo, ele geralmente dura de 12 até mesmo 15 sessões. Ele pode até durar menos, dependendo muito do foco do coachee, né? E é o coachee que define o seu foco, não é o coach. Mas, na média, é um processo de 12 sessões. Cada encontro dura uma hora em média também. Então, o principal aspecto que eu destaco nesse momento do foco e você pode sim, e é por isso que eu trouxe esse webinar, você pode sim desenvolver e pensar nesse alicerce para estruturar o seu planejamento para o ano que vem, é pensar em foco, né? Tudo que a gente coloca em energia se espante, até um princípio físico, né? Então, qual vai ser o seu foco para 2021? E aí, já vou falar sobre o OKRs. Lá nos OKRs, que são objetivos e resultados-chave, o grande divulgador e sistematizador dos OKRs, o John Dua, ele fala que não é bom a gente ter muitos objetivos. Porque quanto mais objetivos você tem, acaba sendo uma perda de foco. Então, escolha para 2021 poucos objetivos, objetivos desafiadores, porém não muitos, para que você justamente não perca o foco com tantos objetivos. Então, o primeiro alicerce do método FARM é você definir atentivamente o foco. Qual vai ser seu foco para 2021? Escolha poucos, tenha de no máximo três, não mais que isso, tá bom? Grandes e desafiadores objetivos para 2023, 2021. O objetivo, ele precisa te tirar um pouco da zona de conforto. Não se defina objetivos que você já sabe que vai ser fácil alcançar. Você não vai estar, de fato, gerando uma elasticidade na sua capacidade. Você vai estar no mesmo lugar. Então, foco. O importante é você entender qual vai ser seu foco em 2021. Escolha poucos objetivos, no máximo três, justamente para você não perder o foco. Ação. Eu gosto muito de destacar no método FARM, esse aspecto da ação, que nessa etapa do processo, a gente conversa muito sobre valores. Quais são os seus valores? Segurança é um valor? Bem-estar físico é um valor? Porque é importante você identificar os seus valores, porque caso você, durante a ação, após definir o seu foco, não esteja de acordo com os seus valores, você vai acabar desistindo de alcançar esse objetivo. Porque em algum momento da trajetória, isso vai te trazer um desconforto e você não vai conseguir chegar ao final e alcançar o seu objetivo. Por isso, é muito importante você entender quais são os seus valores. Por exemplo, um dos seus valores é segurança. E aí você recebe uma oferta de trabalho com a remuneração muito boa, remuneração dos sonhos. Porém, é um trabalho que não te traz segurança. Talvez por ser extremamente desafiador, extremamente que cobre muito e você sabe que a qualquer momento você pode ser demitido, se você não alcançar meta e tudo mais. Se você assumir esse trabalho pela questão financeira, em pouco tempo você vai estar extremamente insatisfeito, porque ele vai estar indo contra um valor que é seu, que é a segurança. Então, assim, é muito importante nesse momento da ação você entender quais são os seus valores. Outra ferramenta muito legal que a gente utiliza nesse momento é o SWOT pessoal. Matriz SWOT no mundo corporativo, todo mundo conhece, né? Mas é possível também a gente fazer a matriz SWOT pessoal. Ou seja, no que eu sou bom? Quais são as minhas forças? E diante das minhas forças, que oportunidades eu posso aproveitar tendo em vista que eu tenho essas forças? Por exemplo, eu falo bem em público, eu consigo me expressar bem, eu consigo escrever bem. Então, quais são as oportunidades que existem no mundo já que você pode desenvolver, se desenvolver mais a partir do momento que você aproveita essas oportunidades? De repente, é um grupo de estudo no trabalho, na igreja. De repente, é um momento que você pode fazer uma palestra na universidade, um grupo de estudo, etc. Então, observe em volta de você quais oportunidades existem e diante da sua força, como você poderia se impulsionar contribuindo com essa oportunidade. Porque ao mesmo tempo que você contribui com ela, você se impulsiona também. Tente ir mapeando, no momento que você estiver fazendo o seu planejamento, tenta mapear essas oportunidades nas quais você pode trabalhar e desenvolver mais ainda as suas forças. E no Matriz SWOT, a gente também fala do aspecto da ameaça e da fraqueza. Ou seja, quais são as suas fraquezas? Quais são aqueles pontos que você precisa melhorar? E quais ameaças você pode sofrer por ter essas fraquezas? Também é um outro ponto de atenção que você tem que ter para que você, ao longo da sua trajetória, não seja atrapalhado de alcançar o seu objetivo. Toda fraqueza, no final das contas, ela revela uma oportunidade. Porque se você ainda pode se desenvolver em algo que só depende de você desenvolver, significa que ali existe um potencial. Então, é importante você mapear para que você consiga colocar isso a serviço da sua trajetória. Tá bom? Então, nos resultados, a gente fala muito de escala de valor. Ou seja, os resultados, num processo de coaching, eles são conquistados semana a semana. No processo de coaching, você se encontra com o seu coach toda semana. De preferência no mesmo horário, quando a gente podia, no mesmo local. Então, é um processo disciplinador. A disciplina, ela é muito importante nesse movimento de alcance de objetivos. Então, é uma rotina que você vai ter com o seu coach, onde vocês, sistematicamente, toda semana, vão se encontrar no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma plataforma, e vão fazer uma série de atividades que vão ajudar a trazer clareza para a sua trajetória. E sempre você se coloca uma meta para o próximo encontro. Então, entre o encontro da semana e o da próxima, você vai, o coach se coloca alguns desafios, algumas questões que ele quer alcançar e, na próxima semana, ele traz isso resolvido, isso solucionado. Então, os resultados no processo de coaching, eles são bastante acelerados, porque toda semana, você se compromete a dar um passo que você ainda não deu. e quando você está numa trajetória dessa sozinho, a tendência é depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quando você entra num processo com um coach, você sabendo que você precisa alcançar, bater metas que você mesmo se coloca, porque não é o coach que vai te colocar a meta, você mesmo se coloca o que você quer alcançar, o coach está ali para te ajudar a trazer clareza. Então, toda semana, você alcança algo que você ainda não tinha alcançado. Então, o resultado é contínuo durante todo o processo de coaching. E a última letra do nosso acrônimo, FARM, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Coaching, é a melhoria contínua. Então, todo o artefato que você recebe do coach para se estruturar, para estruturar o seu planejamento estratégico, ele favorece que você continuamente esteja se aprimorando. Então, você vai fazer follow-ups, ou seja, o que eu fiz de semana passada até hoje, o que eu fiz? E você vai se definir novas metas também, então, semanalmente, você está entregando e se comprometendo com novas metas. Então, um processo de melhoria contínua, constante. E você, inclusive, avalia o que você aprendeu da semana anterior. Então, um processo constante de aprendizagem e de melhoria. E todo esse artefato, esse arcabouço, essa lógica estratégica, ela fica com você e você pode, ao longo da sua vida, recorrer novamente a essa mesma estrutura lógica, que é uma estrutura que vai continuamente te levar a alcançar novos resultados. Certo? Então, esse é o método farming no qual se baseia o processo de coaching pessoal. avançando mais um pouquinho, eu queria mostrar para vocês os OKRs. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com OKRs, mas OKRs vêm do inglês também. Objective and Key Results, ou seja, objetivos e resultados-chave. Os resultados-chave, eles são métricas que vão te ajudar a enxergar o quanto você está alcançando seus objetivos. Eu trouxe aqui um, estou com alguns livros aqui em volta de mim, trouxe aqui só para vocês darem uma olhada o pessoal do Instagram e o pessoal do Zoom. Esse livrinho é bem interessante, ele é um livro do John Doerr. O John Doerr, ele foi a pessoa que trabalhou com o pai dos OKRs, que é o Andy Groove na Intel, e depois o John Doerr resolveu sistematizar esse conhecimento que ele aprendeu com o Groove da Intel, colocou no livro e calhou dele ser uma das pessoas que, a pessoa na verdade, que apresentou esse modelo de gestão para o Google. Então o Google, lá em 1999, quando eles estavam começando, se estruturando, o John Doerr apresentou esse modelo de definição de metas para eles e eles gostaram, acharam práticos, eficientes e implementaram esse modelo de gestão de metas para eles. E o Google, não preciso nem dizer o que ele é hoje. Então, e ele até hoje continua usando os OKRs. Então, é uma... É uma metodologia de planejamento de metas muito simples e aqui, de novo, você define objetivos. Os objetivos, eles devem ser inspiradores. Então, quais são os seus objetivos inspiradores para 2021? Não pode ser objetivo confortável que você rapidamente vai alcançar. Ele é inspiracional, ele tem que te motivar, ele tem que levar você para pensar algo além do óbvio. Ele tem que, de fato, criar músculo. você tem que ser uma pessoa melhor depois que você alcança esse objetivo. E o John Doerr, ele fala que o ideal é a gente definir por período, e aí por período subintense, anualmente, que é como se recomenda, você não quer fazer planejamento de muito longo prazo, então, anualmente ou trimestralmente. Essa é a recomendação da metodologia. Por que não faz sentido no mundo de hoje, que muda constantemente, você fazer um planejamento de cinco anos, como se fazia nas empresas antigamente, porque tudo muda muito rápido. Não adianta você planejar porque você não sabe o que vai acontecer nem daqui a dois anos, que dirá sim. Então, isso caiu, as corporações não fazem mais dessa forma e recomendo que você também não perca muito tempo da sua vida projetando coisas muito a longo prazo, não. Então, os objetivos e resultados-chave, a ideia é que você faça planejamentos anuais e também detalhe esse planejamento anual em trimestres e se defina no máximo três objetivos por período, justamente para você não perder o foco. Você começar várias iniciativas e não terminar, isso é terrível. É igual quando a gente começa a ler livro, a gente está lendo dez livros ao mesmo tempo. Em quanto tempo você vai terminar de ler os dez livros? É mais fácil, é mais... trará mais resultado para você se você ler um livro de cada vez. Você vai terminar e logo vai poder aplicar o conhecimento daquele um livro que você leu ao invés de estar na décima página de vinte livros. Tá bom? Então, poucos objetivos, os objetivos eles são inspiracionais, eles vão te tirar da zona de conforto. Tá bom? Esse é o tipo de objetivo que você quer definir. Qual o período, Jamile? Anualmente, detalhe-se um ano, no máximo um ano em trimestre. Tá bom? Resultado-chave. Resultado-chave é aquele elemento que vai te ajudar a entender se você, de fato, está se movimentando em direção ao seu objetivo. Esse é o resultado-chave. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Se eu disser só isso, eu não tenho como medir. Eu quero emagrecer vinte por cento, aí, ok, eu já começo a ter como medir. Então, o resultado-chave, ele precisa ser mensurável. O objetivo, ele pode ser abstrato, inspiracional, não tem compromisso com métrica. Porém, o resultado-chave, sim. Tá bom? Eu quero ter um faturamento de X mil por mês. Eu quero emagrecer X por cento. Eu quero ampliar o meu negócio em X por cento. Tá bom? Eu quero fazer um doutorado. Eu quero fazer dois. Não sei, depende da sua vontade de fazer doutorado. Mas tem que ter número, tá, pessoal? O resultado tem que ter métrica. Isso é um resultado chave. Quantos resultados-chave você define por período? Aí, o John Doohy recomenda de três a cinco. Tá bom? Objetivo, no máximo, três por período. Qual período? Um ano. E aí, você pega esse um ano e decompõe em trimestres. E resultado-chave, você não vai querer definir mais que cinco resultados-chave. Porque, senão, também você fica perdido tentando medir e você esquece de fazer. Tá? Então, você vai acabar perdendo mais tempo em tentar medir do que tentar fazer. Então, por período, definam de três a cinco resultados-chave. Não pode esquecer. Resultado-chave é numérico, tá? Não tem, ah, eu quase alcancei. Não, é oito ou oitenta quilos. Ou você perdeu vinte por cento do seu peso ou você não alcançou o seu objetivo. Tá bom? Então, é bem reto e direto. Não tem quase. Quase, não. ou fez ou não fez. Tá bom? Uma vez que você atingiu o seu resultado-chave, você naturalmente alcança o seu objetivo do período. Tá bom? Então, essa é uma ferramenta muito poderosa que ela conecta muito bem com o método Farmer. Porque no método Farmer, a gente define os objetivos. Você define o seu caminho, que a gente chama de roadmap. Você define o objetivo que você quer chegar e define quais serão os marcos que você alcançará no caminho que te levarão para esse grande objetivo final. Então, o objetivo, o OKR e método Farmer são duas coisas distintas, são dois métodos distintos. Mas aliados, eles se tornam extremamente poderosos, porque no momento em que você detalha o seu roadmap, ou seja, a sua trajetória, quais são os objetivos intermediários que você vai alcançar até alcançar aquele grande objetivo final, você pode se utilizar dos OKRs para definir qual é o objetivo e quais são os resultados-chave que vão te mostrar que você está caminhando em direção ao alcance desse grande objetivo do período. Tá bom? Então, OKRs são extremamente interessantes, muito popularizados nas empresas, mas muita coisa que as empresas utilizam, elas também servem para a nossa vida pessoal. Então, fiquem de olho uma leitura recomendar essa aqui que eu trouxe para vocês, avaliem o que importa do John Doer. Tá bom? Bom, vamos em frente. A gente fala em quatro superpoderes dos OKRs, né? Então, foco e compromisso com as prioridades, ou seja, se tudo é prioridade e nada é prioridade, quais são realmente as suas prioridades para 2021? Quais são realmente as suas prioridades para 2021? Depois que terminar esse webinar, ao longo aqui da nossa conversa, pega um pedaço de papel e tenta escrever quais são as suas três principais prioridades para 2021. Isso é um superpoder do OKR, você vai ter o compromisso com essas prioridades, você vai focar nessas prioridades ao longo do ano. Tá bom? O outro superpoder do OKR é o alinhamento e a conexão em prol do trabalho em equipe, isso aqui tem muito a ver com corporações, mas se você pensar que você está dentro de uma família e de certa forma a sua família interfere para o bem ou para o mal você alcançar seus objetivos, o OKR ajuda a alinhar a sua família, se você está pensando em família ele ajuda a alinhar a sua família e todos vão entender qual é o seu objetivo e vão te ajudar a alcançar esse objetivo também. Tá bom? Acompanhamento da responsabilidade, ou seja, quando você deixa o objetivo e o resultado chave explícito e facilita que você acompanhe se realmente você está alcançando o resultado chave que você se colocou. Então isso precisa ficar explícito, isso precisa ser acompanhado e você que definiu o OKR tem a responsabilidade sobre isso, sobre o alcance do seu objetivo. E o quarto superpoder dos OKRs é o esforço pelo surpreendente e aí que vem de novo a necessidade do objetivo ele ser desafiador, desconfortável e inspirador. Porque o que você quer aqui com o OKR? Você quer criar músculo, você quer sair da zona de conforto, você quer alcançar algo que você achava que era impossível. Então se coloque de fato objetivos para 2021 audaciosos, tá bom? Se coloque desafios inspiracionais para que você de fato alcance coisas diferentes e grandiosas em 2021, tá bom? Então mesclar método Flam com o OKRs é um caminho interessante, uma ferramenta interessante para isso. E aqui algumas falas da Lilian que está aqui com a gente fazendo a gestão do chat, que passou pelo processo de coaching também, entendi minhas dificuldades iniciei sem medo, já estou alcançando meus objetivos. E da própria Gabriela que também falou sobre o processo de coaching, fazer ela ajudar a enxergar o caminho e não qualquer caminho, isso é interessante também, questão da autoconfiança, do autoconhecimento, então são feedbacks que eu tenho recebido desse processo de coaching. E eu vou chamar agora a própria Gabriela para conversar com a gente, então vou chamar a Gabriela aqui e vou perguntar para ela como foi esse processo de coaching, ou seja, a Gabi ela fez um processo baseado no método farm, e sem dúvida os OKRs eles também permeiam essa lógica de planejar estrategicamente o que você quer para a sua vida, tá bom? Então vou chamar a Gabriela aqui, Lilian, por favor, você libera o microfone da Gabriela, que agora é a hora do nosso bate-papo. Gabi, me ouve? Tô ouvindo, agora acho que eu liberei o microfone também. Opa, ótimo. Gabi, seja bem-vinda, Gabriela de Oliveira, Gabriela tá aqui, Gabi, a gente queria ouvir um pouquinho da sua experiência sobre esse processo de coaching que você tá realizando, hoje, na verdade, foi o nosso último dia, então hoje a gente concluiu as 12 sessões e eu vou parar de compartilhar um pouco aqui a tela pra ver se eu consigo ver o vestido da Gabi, pronto. E Gabi, então eu vou te fazer algumas perguntas e a Lilian tá fazendo a gestão no chat, os nossos participantes aqui podem ouvir também e lançar perguntas lá no chat, mas eu vou começar aqui, Gabi, primeiro falando assim, qual foi qual foi o grande motivo que fez você querer buscar um processo de coaching? Qual foi o grande estalo? O que que te deu pra querer fazer um processo de coaching? Eu penso que todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, eu também tenho os meus sonhos, eu também tenho os meus objetivos, só que às vezes a gente não sabe como agir pra buscar eles, não sabe como pensar estrategicamente, como pensar estrategicamente pra agir estrategicamente também. Então, eu acho que quando eu falei lá no meu depoimento sobre buscar o meu caminho e não qualquer caminho, era mais ou menos nesse sentido, de que pra atingir nossos objetivos, muitas das vezes a gente tenta um pouco ali, tenta um pouco aqui e vai fazendo um pouco disso, um pouco daquilo, mas a gente não para pra pensar e agir estrategicamente pra atingir aquele objetivo. Então, foi esse o meu estalo durante esse ano, né, que eu pensei nossa, eu quero muito agir estrategicamente, principalmente pra alcançar meus objetivos profissionais, passar por esse processo de reconexão, né, com que eu meio que perdi, meio que fiquei sem esse contato direto profissional durante um tempo e eu queria retomar isso, ter essa reconexão e eu pensei nossa, acho que um processo de coaching vai me ajudar muito em encontrar esse caminho, né, encontrar o meu caminho. E, de fato, ajudou, Gabi? Você viu, de fato, algum benefício? Quais foram os benefícios que você viu durante o processo? Ajudou muito, sim. Eu sempre, desde o primeiro dia, né, de coach, desde a minha primeira etapa, eu sempre pensava em como equilibrar as coisas, né, acho que o meu, o meu, o que eu mais esperava era encontrar esse equilíbrio entre todas as demandas que eu preciso suprir ali na minha vida profissional, na minha carreira, né, comigo mesma, né, então, eu queria esse equilíbrio, restabelecer esse equilíbrio, né, encontrar, na verdade, esse equilíbrio. Então, eu tive muitos resultados, engraçado que eu tive os meus resultados pensando da maneira profissional que eu vinha pensando, mas eu tive resultados também nas minhas outras áreas, assim, eu tive essa alavanca, né, de uma área para outra, eu também pude perceber essa melhoria. Então, o primeiro resultado de todos, assim, que eu poderia falar aqui, que eu nem passava pela minha cabeça, foi a construção do meu diário de bordo, né, hoje eu tenho um diário de bordo, o meu último post no LinkedIn foi feito hoje sobre esse meu processo, e ele é um produto também do meu trabalho ali no processo de coaching, eu tinha muita dificuldade de me comunicar nas redes sociais, assim, eu não sabia direito como me expressar, o que seria interessante de colocar, o que seria interessante de fazer na rede social, no LinkedIn, para me mostrar profissionalmente, então foi muito interessante ter essa construção desse diário de bordo, e hoje ver ele também como resultado, assim, eu tive muitas interações, muito contato feito a partir deles, então esse, de cara, foi o meu primeiro resultado, assim, do coaching, aí depois vieram mais resultados interessantes, eu tive muita clareza durante o processo de coaching para antecipar muitas coisas do meu doutorado, pensando que eu não queria deixar as coisas para 2021 no meu doutorado, eu queria adiantar, porque eu não queria estar com esse foco para 2021, então eu consegui alcançar isso, finalizar as matérias, me qualificar no doutorado, isso também me mostrou quão próximo eu estava do meu objetivo, né, então isso já foi um, já me mostrou assim, não, eu estou chegando, eu estou lá, eu estou perto do meu objetivo final, porque eu consegui antecipar essas coisas do meu doutorado, na minha vida, na minha vida pessoal, eu tinha colocado assim, simplesmente que eu era zero em coisas de saúde, nada fitness, nada de exercício físico, nada de nada, vendo tudo se acabando e eu consegui me reestabelecer nesse sentido, comecei a fazer treino, comecei a mudar a minha alimentação como nutricionista, cheguei no processo de coaching com sete quilos a menos, então, estou aqui no final, estou aqui sete quilos mais magra, tinha esse objetivo também, meu objetivo em paralelo, tanto que a Jamila perguntou, mas você quer chegar em quanto? Então, assim, é muito interessante ver esse lado pessoal que também foi alavancado e, por fim, na última semana eu ainda recebi uma proposta de um trabalho bem interessante na área que eu atuo, em agronomia, ali, paralelo com a área ambiental, então, foi um encerramento mesmo com chave de ouro ao longo desse processo todo de coaching. Legal, Gabi, e talvez o pessoal esteja pensando, qual era o sentimento que você tinha antes de iniciar o processo de coaching que te trazia desconforto, assim, o que você queria mudar em você, o que você não estava satisfeita com você quando você buscou essa alternativa de um profissional, um coach, para fazer esse processo com você, o que te incomodava afinal? Eu tinha muito isso comigo de que eu pensava, se qualquer pessoa me chamasse para fazer qualquer coisa, eu falava assim, ah, primeiro, eu vou fazer um curso, primeiro, eu vou fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, eu cheguei no doutorado e falei assim, gente, o que eu vou fazer agora se alguém me chamar para alguma coisa importante, né? Eu não tenho mais uma desculpa. Então, o que eu procurei que estava me causando desconforto no processo de coaching, que eu procurei o processo de coaching por conta disso, é essa capacidade de colocar as coisas em prática com segurança, com autoconfiança, sabendo que eu sou capacitada, eu tenho as qualificações e eu vou chegar lá. Mas, de uma forma assim, meio estranha, a gente não se dá conta disso muitas vezes, né? Então, a gente pensa, ah, então eu vou fazer tal coisa porque aí sim eu vou ter capacidade para chegar lá no meu objetivo. Ah, eu vou fazer tal curso, ah, eu vou fazer tal... E a gente não usa as ferramentas que a gente tem hoje para chegar, encarar aí. Então, assim, muitas das vezes eu percebi isso no processo de coaching, né? E conforme eu ia fazendo as minhas tarefas que eu me propunha, eu colocava isso assim na minha cabeça, colocava, nossa, eu tenho capacidade de fazer isso com isso aqui. Ah, eu fiz o meu... Agora não tem mais aqui atrás porque acabou a minha qualificação do doutorado, mas eu fiz a minha qualificação do doutorado, digamos, meu gerenciamento ágil da minha qualificação, toda aqui na minha parede. Eu tinha uma parede, eu tinha um post-it, é isso que eu vou fazer. Então, assim, eu cheguei e apliquei meu conhecimento. Esse desconforto que eu tinha em relação a isso foi muito trabalhado também durante o coaching. A gente... O coaching não é um processo para quem quer ficar na zona de conforto, né? É um processo para quem quer sair dela. Então, me impulsionou nesse sentido também. E tem uma história interessante que você comentou que você perdeu sete quilos, né? Durante o processo de coaching, né? Você acabou perdendo também peso, que era uma coisa que você gostaria de mudar nessa história toda, nessa sua traditória. E acabou com sua mãe também, né? Como é que foi isso? Eu perdi quinze quilos no total, porque a minha mãe perdeu oito. Eu impulsionei a minha mãe também a fazer as atividades comigo, a entrar na dieta comigo. Então, ela falava assim, ah, Gabi, acho que a gente pode faltar hoje. Eu falei, não, a gente não pode faltar, não. A gente tem que ir, estamos nesse compromisso. Então, a gente foi se incentivando, né? Vi muito apoio ao longo do processo também, de muitas pessoas ao meu redor. E eu também sei o quanto foi importante cada apoio que eu tive. Às vezes, a gente fica achando que para a gente ir para o próximo nível, a gente, às vezes, acha que a gente tem que sentir como se a gente não precisasse de ninguém. Mas é o contrário, né? A gente tem que sentir que a gente precisa muito das pessoas e que a gente tem que ter essa habilidade de reconhecer quem pode nos ajudar, perguntar para quem possa nos ajudar, ouvir a opinião das pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, assim, ninguém é autossuficiente, ninguém vai alcançar o próximo nível sozinho. A gente tem que ter bastante apoio, sim. Legal. E, Gabi, de todas as ferramentas que foram utilizadas ao longo do processo de coaching, qual foi a que você mais gostou? Quais insights ela te trouxe? Alguma, de repente, reflexão que você não tinha feito antes? Como é que isso se refletiu no seu dia a dia? Como é que você aplicou? Como é que... Conta um pouco para a gente disso. Eu gostei muito de uma das últimas, quase últimas, ferramentas que a gente utilizou em relação ao... Eu até escrevi sobre ela no meu LinkedIn em relação ao crítico interno. O meu crítico interno é, assim, do mal, né? Então, ele tem toda essa... Esse peso. O meu crítico interno chama filme de terror, porque é um filme de terror que passa na minha cabeça. Então, realmente, essa mudança de pensamento, assim, eu consegui ter uma transformação em relação ao meu crítico interno muito forte. Então, eu pensava, ah, eu não sou capaz, ah, eu não vou conseguir. Gente, como que as pessoas fazem isso? Não, mas eu acho que ainda preciso fazer um curso antes de começar tal coisa. E aí, o meu crítico interno sempre... A parte que mais ressaltava, né? era sempre essa. E aí, com essa ferramenta que a gente utilizou, né? O meu crítico interno hoje é bem bonzinho. Então, ele... Tem a sua voz que é do bem, né? Qual o nome da sua voz que é do bem? A minha voz do bem é a Tina Turner, porque eu usei a música dela no meu processo de coaching do Simply the Best, que ficou muito conhecida nos vídeos com o Ayrton Senna, que é um grande ídolo, né? E mostrando, assim, o quão ele era bom mesmo, o quão ele encarava mesmo. Faça chuva, faça sol. Com chuva é melhor ainda. Com chuva eu vou mesmo. Então, realmente, eu tive essa transformação, digamos assim, para esse filme de terror sair da minha cabeça. Então, acho que essa foi uma das ferramentas que eu mais gostei de utilizar. Várias outras foram muito legais, mas essa do final acho que marcou mais. Legal. O Davi está perguntando aqui. Depois a Lilian vai passar para a gente as perguntas, mas aqui eu abri o chat, vi... Estou lendo um pouco de baixo para cima. o Davi pergunta assim, para a Gabi, né? Como você descobriu o seu tipo de crítico interno? Davi, deixa eu responder essa que tem um aspecto técnico aí, né? Quando a gente faz o trabalho dessa técnica com o Coutier, a ideia é simplesmente o Coutier listar numa folha de papel sem filtro, sem nada, simplesmente ele lista tudo que é pensamento negativo que lhe vem à cabeça. todos, sem parar, somente listar. E aí a gente faz um trabalho de reconhecimento desses pensamentos, dessa voz, né? Que a gente dá um nome para a voz, até para personificar melhor. E no caso, a Gabriela escolheu o filme de terror. E a gente depois faz uma dinâmica na sequência que é da mesma forma que você listou tudo que é de pensamento negativo que cruza a sua mente sem filtro, sem nada, só escreve, a gente faz esse mesmo processo escrevendo pensamentos positivos sobre você mesmo. Então você vai escrever no mesmo estilo, sem parar, sem filtrar, todos os pensamentos positivos que lhe ocorrem na cabeça. E aí, Davi, a gente também dá um nome para essa voz. No caso, ela deu o nome da Tina, Tina Tani. E aí eu pedi para ela colocar um som, uma música que trouxesse energia para ela, para que ela se conectasse com esse sentimento positivo que ela tem sobre ela mesma e também listasse tudo. E aí no final você vai pegar esse papel onde tem lá a voz ruim, negativa, você vai amassar, você vai se livrar desse papel e o que fica na sua parede como um guia, como um mantra, são essas palavras positivas sobre o seu respeito. Então, essa é a dinâmica do crítico interno. É muito comum. Na maioria das vezes, mais de 50% das vezes, os pensamentos que cruzam a nossa mente são pensamentos negativos. Isso é uma tendência. Então, a gente quer anular essa voz do crítico interno e reposicionar essa voz com vozes afirmativas sobre você mesmo. Então, vou continuar lendo aqui a perguntinha dele. Listar os pensamentos sobre si, primeiro os negativos e depois os positivos. Exatamente isso, você vai listar todos os negativos e dar um nome para essa voz. Nela deu o nome. Então, você lista tudo. Eu não sou capaz, eu não faço, eu não sei. coisas que você já ouviu na sua vida, que foram desanimadoras, posicionamentos ruins, você vai listar tudo. E aí, de posse dessa lista, você deixa ela lá quietinha, põe uma música, porque o estado emocional é muito importante, é muito determinante. Você põe uma música que te motiva, que te energiza, seja ela qual for, é muito pessoal isso, e você começa a escrever tudo que é afirmativo sobre você. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço bem as pessoas, eu consigo, eu posso. Vai embora listando, Davi, sem filtro. E quando você estiver mais energizado nesse movimento, você pega essa lista do crítico interno com as vozes extremamente negativas sobre você, amassa com toda a raiva do mundo, com todo o sentimento de eu não sou isso, joga bem longe de você, e o que vai ficar para você é a lista de pensamentos positivos. Tá bom, Davi, isso é uma técnica justamente porque tudo que a gente pensa, o nosso cérebro não diferencia verdade e mentira, real e imaginário. Então, o que a gente quer é cada vez mais trazer sentimentos positivos, e essa é uma das técnicas. E a Gabi, desde o início, por que eu fiz essa técnica com a Gabi? O processo de coaching é muito arte também, a gente tem um método, que vocês conhecem agora, o método FARM, mas tudo que a gente faz depende muito do que o coach apresenta e da habilidade do coach em adequar o processo à necessidade do coach. A Gabi tinha uma necessidade de confiança, uma necessidade de tranquilidade, uma necessidade de saber que ela era boa em algumas coisas, em muitas coisas, e ela mesma não se reconhecia como boa naquelas coisas. então o crítico interno dela era muito forte e a gente precisava trabalhar isso para que isso tomasse o seu cantinho lá no espaço e não que tomasse a proporção toda e acabasse atrapalhando a rotina dela. Por isso, essa técnica do crítico interno foi necessária no processo da Gabi. Tá bom, Davi? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. A Lilian já respondeu, né, Davi? Vocês vão ter acesso a live sim no meu canal do YouTube. o Davi perguntou escala de quê nos resultados, rotina? Escala de quê, Davi? Eu não sei. Escala de quê, exatamente? A pergunta está... não está com o inicinho dela. Me esclarece, Davi, a escala de quê que você está se referindo para eu poder te responder. Lilian, temos mais perguntas? Para a gente responder aqui, uma pergunta para mim ou para a Gabi. Temos mais? Enquanto a Lilian nos manda as perguntas... Davi, tenta... Opa, vai, Lilian. Tem mais uma pergunta do senhor Luiz Alberto. Aham. Ele pergunta sobre a importância do coach no atleta de futebol que está iniciando a carreira. Legal, legal. É muito importante. Obrigada pela pergunta. em todos os aspectos, sendo eles como a Gabriela, que é agrônoma, doutoranda em agronomia, ou para qualquer um atleta de alta performance, ou atleta início de carreira. Todos nós somos seres humanos, então a essência não muda. Né, Gabi? Então, certamente, o medo, o pavor, o medo da rejeição, da crítica e tudo mais, impacta a Gabi da mesma forma que vai impactar um jogador da base que está participando da sua primeira competição no profissional, da mesma forma que impacta o Cristiano Ronaldo na final de uma UEFA. Então, nós somos todos essencialmente iguais. o que o processo... Pode, fala. Posso fazer uma colocação? Eu lembro que quando eu comecei o processo de coaching, eu falei em relação a falar assim, nossa, mas eu treino tanto para fazer as coisas, eu fico aqui treinando, me esforçando e eu leio de novo e eu falo de novo para ver se ficou bom, para ver se ficou perfeito. Não é possível. Acho que só eu que faço isso, as outras pessoas fazem tão naturalmente, não é possível que só eu que treine. E aí a Jamília me falou, Gabi, pensa num jogador de futebol. O quanto você acha que ele não treina, não passa o tempo inteiro ali treinando para executar aquela tarefa de uma forma exemplar. Então, acho que realmente tem tudo a ver. As áreas estão todas interligadas, tem tudo a ver. E essencialmente isso, porque no fundo nós somos seres humanos. O medo, eu sou bióloga de formação, então eu posso dizer com propriedade a vocês que o medo faz parte da nossa genética até como mecanismo de proteção. O medo nos tira de uma possível situação de ameaça. Então, você se recolhe, você sai de cena. Então, certamente o medo da Gabriela lá no primeiro dia de trabalho dela é tão intenso quanto o medo de um jogador que entra numa final e pode perder. Então, sim, nós somos essencialmente os mesmos. O que é importante nessa história? Respondendo a pergunta do Luiz Alberto, o importante é nós entendermos o que nos amedronta. Nós temos medo do quê? Esse processo do coaching de autoconhecimento, ele é rico justamente porque ele coloca você numa posição de refletir sobre os seus medos. O que você tem medo? Por que você tem medo? E aí você trabalha em cima do que te amedronta justamente para você ir aos poucos ganhando confiança. Você nunca vai deixar de ter medo. Nunca vai deixar de ter medo, mas a maneira que você lida com o medo é que vai se tornando diferenciada. A Gabriela tem uma passagem interessante na entrevista de nas primeiras trabalhos que ela fez, né, Gabi? Na empresa que ela está agora trabalhando. Ela falou eu falei o que eu pensava. Eu não sabia se estava bom, se estava ruim, se estava suficiente ou insuficiente. Eu falei o que eu pensava. Então, essa segurança, né, Gabi? Ela relata muito que vem desse processo do autoconhecimento. Então, assim, eu sei que a minha opinião é essa. Então, eu não tenho medo de expor a minha opinião. Pode ser incompleta? Pode estar parcial? Ok, mas é o que eu tenho no momento. E ponto. Né, Gabi? E aí você fica numa posição de mais conforto, de mais segurança. O atleta, ele vai lá, vai tentar o máximo dele. A Gabi está tentando o máximo dela na empresa nova e vocês vão tentar ao máximo com a certeza que o compromisso de vocês é com a ação. e isso já é muita coisa porque tem muitas pessoas que não entram em ação. Então, entrar em ação é importantíssimo. Certo, Gabi? Mais alguma consideração sobre essa pergunta? Sim, não, acho que é isso mesmo. Eu senti muito isso durante o processo de coaching. Essa, o autoconhecimento me trouxe a autoconfiança e me levou a ter a sensação de que realmente eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. É isso que eu tenho. Amanhã eu posso ser melhor. Hoje é isso que eu tenho. Então, foi um processo bem bonito essa relação também. Legal. Temos mais perguntas, Lilian? O pessoal que está online quer fazer mais alguma pergunta? E é interessante também pensar, pessoal... Não, Gabi, foram só essas mesmas. Tá bom, obrigada, Lilian. E é interessante pensar também o... Vou fazer a pergunta para a Gabi, vamos ver se ela vai responder o que eu estou pensando. Gabi, o teu processo de coaching acabou hoje, inclusive, no início da tarde. E daí, o que você vai levar para a sua vida? com certeza o que eu vou levar é o pensamento estratégico, é agir estrategicamente, é ter esse... cada dia me conhecer mais para agir melhor, para ter resultados melhores. melhores. Então, esse acompanhamento, não deixar isso apagar, poder ter esse acompanhamento, continuar com as ferramentas que eu aprendi, e procurar mesmo a cada processo, a cada ciclo, ser melhor e atingir resultados melhores. Então, o meu processo de coaching me ensinou muita coisa e o que eu quero fazer é colocar tudo em prática sempre que eu precisar, né? Lançar a mão dessas ferramentas sempre que eu precisar. Legal. E se você, já caminhando para o final do nosso webinar, se você puder fazer um balanço o nosso Gabi antes de começar, 12 sessões atrás, e Gabi, hoje, qual a avaliação que você faz de você mesma? É, eu tive muitas mudanças em relação a, como eu falei, a autoconfiança, lidar com as tomadas de decisão, com ter esse processo de assertividade, ter isso, agir com assertividade, Falar com assertividade, então, foi um processo também que foi construído. Eu percebi que eu estava precisando de buscar mais em relação a uma área específica, que foi a área profissional, mas eu percebi muita alavanca em outras áreas da minha vida também, como eu falei aqui do meu processo de saúde, que eu estava realmente com os exames todos dando errado, e eu tive essa, todo esse desenvolvimento também nessa área alavancada pelos objetivos que eu fui conquistando também na minha área profissional. Então, acho que hoje o meu, a minha principal palavra também para o coaching é o equilíbrio, eu encontrei um equilíbrio entre as áreas que eu precisava atuar e realmente, como você falou, saber priorizar e isso também me deixou muito, foi muito importante também ao longo do coaching. O que que era importante para mim, o que que era prioridade? Então, equilíbrio com a prioridade foi com certeza um ganho muito grande no processo. Legal, e você já está com o planejamento como é o tema desse webinar, seu planejamento estratégico pessoal para 2021, como é que ele está? Feito. Você tem meta para 2021? Feito, com metas estabelecidas, com datas estabelecidas, ações estabelecidas, tudo ali bem desenhado, o meu roadmap não sai de perto de mim, fica aqui, eu olho para ele, eu abro toda hora e vejo o quão perto eu estou do meu objetivo, realmente, objetivos estabelecidos, ações estabelecidas, datas estabelecidas e essa confiança de que eu vou chegar lá. Legal, o Davi está perguntando, roadmap, ele fez essa pergunta, roadmap, Davi, é uma ferramenta que a gente utiliza para definir a trajetória, é seu plano de voo, se a gente for tentar fazer uma analogia com a língua portuguesa, é seu plano de voo, então, um dos grandes ativos que o processo de coaching deixa com o coachee, ou seja, oferece ao coachee, é esse planejamento estratégico pessoal, que é o tema do nosso webinar, onde o coachee define um grande objetivo que ele quer alcançar no final desse período, e aí o período pode ser dentro, cabe dentro de 12 sessões ou não, ele vai extrapolar, mas o que o coachee ajuda, o coachee nessas 12 sessões, é fazer com que ele se organize e tenha clareza desse grande objetivo que ele quer alcançar, então ele coloca esse objetivo na linha do tempo, seja lá qual for a escala da linha do tempo que ele quer, pode ser semestre que vem como é o da Gabriela, como pode ser daqui a 5 anos, se a gente estiver falando de algo mais desafiador, talvez a longo prazo, e aí dentro dessa linha, desse roadmap, você coloca objetivos intermediários, que a gente chama de milestones, tudo isso tem uma linguagem muito do inglês, porque foi lá a origem do coaching profissional, então você define marcos, ou seja, objetivos intermediários e coloca lá no final o teu grande objetivo, então qual a ideia? Você alcançando os objetivos intermediários te sinaliza que você estará alcançando um grande objetivo, a Gabriela, por exemplo, tem um grande objetivo que ela quer alcançar no dia 28 de junho de 2021 e ela definiu os objetivos intermediários que ela vai alcançar ao longo do caminho, também todos com data, todos com um objetivo bastante claro, e aí que entra os OKRs, viu? Porque vocês podem utilizar os OKRs para ajudar a descrever quais são esses objetivos intermediários e fim e através de que métricas vocês vão medir se vocês estão alcançando esses objetivos, tá certo, Davi? Essa ferramenta se chama roadmap e a ideia é que ao fazer é um ativo, é um plano de voo, você fixa na parede, num quadro, num lugar que você tem acesso constante e você vai estar constantemente visitando e revisitando aquele plano para você não perder de vista, tá? Olha, ele perguntou, vocês utilizam Enneagrama ou MBTI? Não conheço, não conheço, Davi, não conheço, nem o Enneagrama, nem o MBTI, depois se explica para a gente aqui no chat o que são, eu não conheço. O método Farm não prevê e eu por acaso também não conheço, mas diz para a gente o que quer para a gente saber. Tá bom, Davi? Bom, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Lilian, temos mais perguntas no chat, fora essa do Davi que eu li. Obrigada, Lilian. O Davi está falando, os métodos que ele comentou ajudam a traçar as personalidades a traçar a personalidade. Sim, a gente utiliza, Davi, existem vários assessments, várias pesquisas para saber se você tem um determinado perfil ou outro, dominador, dominante, etc. Eu, por acaso, não utilizei esse assessment com a Gavi, não achei necessário. A gente fez um assessment prévio onde a gente utiliza uma série de questionamentos que vão trazer perguntas sobre vários aspectos da vida e eu fiz esse assessment com ela no primeiro dia do coaching dela, na primeira sessão e ela preencheu entre a décima primeira e a décima segunda. Então, com base nisso, a gente fez um comparativo do que ela estava sentindo lá atrás quando ela começou e como ela está se sentindo agora, mas não é uma análise de personalidade, tá, Davi? Existe, mas eu não apliquei com HD, ok? Hoje é outro tipo de assessment que não fazia uma análise de personalidade, tá bom? Bom, pessoal, são nove e seis, eu acho que a gente pode encerrar se alguém tem mais, ó, ele está falando, o MBTI apresentam 16 tipos mesclando oito tipos e oito eneagrama, diz que temos nove bases mais ou menos. Legal, legal, não vi? a gente usa muitos assessments até pela própria ASBC, Sociedade Brasileira de Coaching, e eu usei um dos assessments possíveis para a Gabi, que foi esse de mapear o antes e mapear o depois, e deu muito diferente, né, Gabi? Inclusive, a gente ficou bastante surpresa, assim, com tanta diferença. Qual foi a diferença que te chamou mais atenção, Gabi, naquele assessment? Foi. Olha, eu confesso que a diferença que me chamou mais atenção não tinha tanto a ver com o meu objetivo inicial, né, que foi, estava lá, mas não era o meu objetivo, né, que era a parte da saúde, como isso alavancou e mudou, eu tinha dado zero, eu estava tão mal naquela época que eu tinha dado zero na minha nota inicial, né, então, eu saí de um zero para um 10, imagina, foi bem considerável, mas tiveram outros também, né, foram diversos, como o próprio tomada de decisão, que foi também uma coisa interessante, a assertividade também foi bem diferente, então, tiveram outros também ali bem interligados, mas esse da saúde, sem dúvida, foi uma vitória de zero para 10. Legal, que bom, que bom, e é uma questão que vem, a reboque, né, ela vem sendo trazida, ou seja, não foi em nenhum momento o foco seu perder 7 quilos, mas naturalmente se a gente busca um equilíbrio, a saúde, ela é reequilibrada também, né, o que culminou nessa perda muito significativa de 15 quilos na família, né, no final das contas, você e sua mãe perderam aí, deixaram para trás 15 quilos, isso é muito bom. Bom, chegamos ao final, né, então, obrigada, Gabi, muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência, façam um planejamento estratégico, vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais, se tiverem dúvidas, se quiserem trocar uma ideia para ajudar nesse planejamento estratégico de 2021, por favor, façam contato, né, comigo e com a Gabriela, a gente colocou as redes sociais, vocês podem nos achar, tá bom? Desejo, queria bater uma foto oficial, se vocês tiverem à vontade para ligar a câmera, para a gente bater uma foto desse momento nosso aqui, do nosso webinar, e desejar a todos vocês o excelente 2021, planejem e alcancem, né, principalmente alcancem, porque não adianta só planejar sem alcançar, né, mas o mais importante é que com pequenas ações e principalmente olhando o que a gente já tem de bom, a gente consegue muitos resultados e principalmente resultados que não só são para a gente, né, como o da Gabi, imagina, a mãe dela nem me conhece e perdeu 8 quilos, né, então são resultados positivos que vão para além de nós mesmos, vão para a comunidade, né, ao nosso entorno, nossos familiares, tá, então desejo tudo de bom para você em 2020. Antônio ligou a câmera, quem mais fica à vontade para ligar a câmera? tudo bem, Antônio? Fiquem à vontade para ligar a câmera. Tudo bem, você, eu esqueci de ligar o microfone, eu fui falar, não saiu nada. Tudo bem, Antônio? Obrigada pela participação. Obrigado a vocês pela palestra. Obrigada, Antônio. Eu vou aproveitar para me despedir também, para dar Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todo mundo que está participando e também agradecer a Jamília por tudo, foi muito bom, foi muito legal. Ai, que bom. Então vamos bater nossa foto oficial antes da gente nos despedirmos de vez, então quem quiser ligar a câmera fica à vontade, então vamos dar aquele sorrisão, vamos lá, um, dois, três, opa, Ana Cláudia, seja bem-vinda, Ana Cláudia. Ana Cláudia vai aparecer na nossa foto, então vamos lá, um, dois, três e já. Pronto, foto batida, pessoal, Antônio, Ana Cláudia e turma toda. Muito obrigada, pessoal, espero revê-los em breve, fiquem bem, sejam muito felizes em 2021, que a gente possa ter tempos melhores, e lembre-se, pessoal, esse livro aqui, uma última dica, não custa, esse livro aqui, O Poder do Agora, ele é muito interessante e tem uma história nele que eu gosto muito que é assim, é um conto que diz assim, um morador de rua, ele era morador de rua por muitos anos e durante muitos anos ele viveu sentado numa caixa e ele simplesmente vivia sentado na caixa e ele era morador de rua por muitos anos. Até que teve um dia que uma pessoa passou por ele e falou, você está sentado no quê? Aí ele era nessa caixa aqui e a pessoa falou pra ele, você nunca abriu pra ver o que tem dentro da caixa? Você está anos e anos sentado nessa caixa, você nunca abriu pra ver o que é? Aí ele falou, não, nunca abri não, vou abrir agora, já que você falou, botou uma pulga atrás da minha orelha, vou abrir. e ele abriu e quando ele abriu ele estava sentado numa caixa de ouro. Então vejam se vocês de repente não estão sentados numa caixa de ouro, ou seja, tudo que você precisa pra ir bem em 2021 provavelmente você já tem. Você só precisa se organizar e entrar em ação. O poder do agora é o mesmo poder da ação e já está com você, você pode ter certeza disso. Tá bom? Então, grande abraço. Gabi, grande abraço, obrigada por ter vindo começar com a gente. Obrigada a você, Jamilio. Valeu, beijo, beijo pessoal. Feliz ano novo, excelente 2021, grande abraço na família e em todos, tá bom? Fiquem bem. Beijinho, até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.